Comunidade Aileu Hamuto com o CNC comemora a insurriação armada. Segunda-feira, na Comunidade e Município Aileu Hamuto com o Centro Nacional Cega KCNC, no Museu Memorial Aileu, comemora a insurriação armada, na Bemarca e na Loura Sanulura em Lima, Fulanagustus, que na reunida a Tuzia Ritonulura em Lima e a Isirimou Aileu. Comemoração e comemoração e comemoração e comemoração e comemoração e agradecimento no caro e funo, mas a doce Nicolau Lobato, que declara a insurriação armada. Presidente e Comissão Organizadora, Manuela Leixo Pereira Ateten, atividades que valorizam e realizam a contribuição e a dedicação da independência. Obrigado. Início, Mãe, e a Município Aileu, e a comemoração da forte dia 15 de agosto, e a gente começou no Parpara, e a Cira vai ser na entona, em novembro. Significa que seria seminário? Sim, seria seminário, vai ter a autor Cira Nivema, que ia passar do livro, e a Cira se conta a história, vai ter o outro. Sobrevivente em 1974-1975, Florindo da Costa Ranzel, Rússio Bazeira-Sanfonsoira, tem que valorizar a independência, que a história não contribui para a estabilidade. O que é isso? A oportunidade de inaugurar o Centro do Museu Memorial Municipio de Alhéu. O município de Alhéu, Tome Fernandes, R.T.A.L.E. A tu reta informação factuais e não atuais? Que te halua, inscreva-se e o canal RTTL. Aneihan botão notificação. O comentário não vai tuta para a mídia social Siraceluk.